Ai! Devlin Santos! Wesley Safadão! Tamo aqui no rosto do poço e fora a Thalesa, camarade de hoje! É o Piseiro, é? É o Piseiro, vem xírio! É pra bater no paredão, bebê! Chama! Olha que hoje a noite é nossa e hoje a noite promete E vem dançar o meu Piseiro, som de paredão E as bebês sentar pro chefe E vem cair no termoteio E hoje a noite é nossa e hoje a noite promete E vem dançar o meu Piseiro, som de paredão E as bebês sentar pro chefe E vem cair no termoteio Aumenta o som que hoje, a parra é sem limite Tem virote de whisky, mas bota é pra gerar O paredão no talo, morena só e cavalo Não quero nem saber, hoje eu vou te matar lá Pava o Piseiro, som de paredão Tama! Aparta pra tocar no paredão, bebê! E hoje a noite é nossa e hoje a noite promete E vem dançar o meu Piseiro, som de paredão E as bebês sentar pro chefe Vai, e vem caindo de madeira Que a noite é nossa, hoje é noite e promete E vem dançar o meu piseiro, é som de paredão E as bebês sentar pro chefe Vem caindo de madeira Avento só que hoje a parra é sem limite Tem virote de whisky, aí bota é pra gerar O paredão notar, o morena só encamar Não quero nem saber que hoje eu vou desmatar Vai WS, vai safadão Olha o balançado, bebê Vai, tá piseiro Rasga É o piseiro mais dançante do Brasil Que satisfação Rapaz, é doido